As Palmas! Minhas lágrimas enchem os seus olhos Meu clamor está escrito no seu livro As muitas águas não podem me afogar, não Estou esperando tua luz em meio à noite Mas eu sei quem tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente mais, 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 mais Eu sei quem tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente mais, 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 mais Minhas lágrimas enchem os seus olhos Meu clamor está escrito no seu livro As muitas águas não podem me afogar, não Estou esperando tua luz em meio à noite Mas eu sei quem tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente mais, 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 mais Eu sei quem tenho crido Mas eu sei quem tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente mais, 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 mais Mas eu sei quem tenho crido Mas eu sei quem tenho crido Também sei que é poderoso Santo é nome dele Glória a Deus Glória a Deus